Bora ver o que? Sonic 2, o filme trailer brasileiro 2022. Quero deixar claro uma coisa. Não vi o 1. Não vi o 1. O 1 saiu no cinema, eu lembro que tava na pandemia. E ia começar a pandemia, lembra? E a gente ficou em dúvida entre ver Sonic e dois irmãos. A gente foi ver dois irmãos e nunca mais viu o Sonic. Lembra disso? Ah, é verdade, a gente foi ver dois irmãos. E não viu o Sonic. Eu chorei, né? Foi, tava com o Sonic 2. Eu chorei com dois irmãos, porque eu fiquei com saudade dos meus irmãos. Aí eu chorei no cinema. Foi literalmente isso. Vamos ver aqui Sonic, então. Então a gente vai falar nossas impressões, não conhecendo o primeiro filme. Ai, mas pra que vocês vão gravar? Porque eu posso. Eu sim. Tudo é meu. Porque tá aqui e assistindo, véi. Que susto da porra, tá alto demais. Gente, aí. E só fica, ai, por que vocês tão gravando se vocês não viram o primeiro? Porque eu quero. Tem lei, tem lei que não posso. É lei e agora eu só posso reagir aos trailers se eu assistir todos os outros filmes? Se eu quiser pular um piscinho inteiro e assistir o Capitão Mil, eu posso. A vida é minha e eu faço o meu piscinho. É isso aí. Porra, tá alto pra caralho. Isso aqui é pra já acordar. É. Vamos nessa. Sonic 2. Caralho, hein? Então seria a Sonic. Uma das melhores adaptações de games do cinema? Sei lá. Bacana. Uma longadinha, um lanchinho e vamos nessa. Vamos lá, vamos nessa. Sonic, eu gosto que você queira ajudar. Posso dirigir? Ué. Nossa. Tá sendo irresponsável. Não esquenta. Ninguém vai se machucar. Fingindo ser o Batman, justiça azul, não registrei. Você ainda é uma criança. Uú. Pode acreditar. Vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento. O momento é que escolhe você. Fiquei até arrepiado. Espera um pouco. Você roubou isso da Oprah? piada de americano piada de americano piada de americano piada de americano tinha que traduzir então porque manda quem assistiu por aqui no brasil ou pra vocês já viram ou pra alguma vez na vida? Alguém aqui já assistiu o oprah? Não mano. Meu Deus. Ninguém, 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 sempre vai ter um que fala, ai eu vou assistir o oprah, tá bom, você e mais ninguém. É o Coiso? É o Jim Carrey? Ele não falou que tinha ficado violento demais? Ah não, mas foi o que que é? Ele tinha falado alguma coisa do filme. O Jim Carrey é muito bom cara. Porra, infelizmente o cara é anti-vacina, vai tomar no cu. Tirando isso ele é muito bom. Aí falaram, ah mas ele tinha que ser gordo. Ele é anti-vacina? Nossa, gordo pra caralho, hein, coitado. Ele era, não sei se ele ainda é, talvez ele não seja mais, mas ele era. Enfim, vamos lá. Que perda. Ah, é o Tails. Ah, o Tails, caralho, que foda. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. Segura! Ai! Não foi tão ruim. Que foda. Ai, que bonitinho. Devolvendo ao remetente. Aceita, você nunca vai pegar o meu poder. Oh... Uh, esse cara era brabo. Eu preciso do seu poder. É Nukle o nome dele, né? Nukles. 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 Né, é o negócio assim? É. A minha educação. Sonic, te apresento o Nukles. É. Ah, o 2 é o rabinho do coisa Que foda, mano Ô, mandaram muito Cara, e esse filme só ficou bom por causa Veja só vocês Do choro da internet É verdade Porque tava uma merda o design do Sonic antes Que bom que eles escutaram Aí teve um brasileiro que fez um redesign Lembra disso? Eu lembro, lembro Foi o Gui Foi o Gui? Não foi o Gui que fez um redesign? E ficou muito parecido com o dele depois? Mas o do Gui não viralizou Não, foi outro que viralizou, né? Acho que foi outro que viralizou Enfim, teve um cara que fez um redesign Eu lembro E ficou muito parecido com o redesign do cara Cara, antes o Sonic era horrível Era, nossa Era bizarro Era de fazer crianças ter pesadelo É, mano, o bagulho ia dar Meu Deus Vocês lembram das primeiras imagens? Mano Era loucura Ah, mas ficou tudo fofo agora Ficou fofinho Isso aqui dá uma esperança pro Chopper, né? Eu acho bem feito Eu acho bonito Mas ainda assim Eu não acho 100% Você não acha 100% o quê? Esse tipo de personagem Bonitinho Desse jeito Com Um ser humano O ser humano Fica estranho mesmo Pra mim fica estranho Fica meio Smurfs É No filme dos Smurfs Assim que Que dá pra assistir Dá pra assistir Normal A gente vai se divertir Vai gostar do filme Mas dá pra ser bem melhor Mas não parece que tá no mesmo universo É As duas coisas Não parece que esse bicho Ele tá interagindo de verdade Sim Com o universo Com o ser humano Assim Fica um pouco distoante É É Isso É verdade É verdade Mas assim Pelo que eles conseguem fazer hoje Tá ótimo, né? Sim, sim Aí só o futuro Que Ó, porque nessas cenas aqui Tudo em 3D Fica perfeito É, mas quando tá com o pessoal Um maluco no barco Tipo eles lá no barco Sim, é É, fica Quer dizer Uma criança Não vai achar nada demais Uma criança vai ver isso daqui E vai falar Tá perfeito Se eles estão maluco Tá Tá incrível Mas O peso é diferente As coisas são diferentes É verdade Mas tá muito bem feito Ó, o Detetive Pikachu Eu acho que combinou Mas o Detetive Pikachu É porque É porque o Pikachu Ele parece mais um ratinho, né? Ele não tem os olhos Tão cartum Quanto o Sonic tem Eu não lembro Detetive Pikachu Detetive Pikachu Eu acho que É a mesma coisa o Sonic Na verdade Eu acho que não encaixa também Também Encaixa mais Tipo Mas não é Tanto não É É, não é tanto Não, não é Na verdade Na minha memória Era Mas não dá É porque É muito estorante É normal isso, né? Mas o Detetive Pikachu Ficou bem feito É legalzinho de assistir Mas realmente Não parece ser Do mesmo universo Os bagulhos Ah, vocês estão malucos Não é do mesmo universo Jura que não é Do mesmo universo? Não é isso que a gente Tá falando É É mais o peso, né? As coisas Parecerem que estão ali De fato E Mas tá muito bom E o Detetive Pikachu É assim O Sonic Pra mim Tá Pau a pau Mas Fofo Criança que for assistir Aquilo ali Vai amar Vai pirar Não Eu não fui assistir Eu gostei Não Eu tô falando De De Sonic Mas é A gente vai ver sim Com certeza A gente vai ver Esse é o 2? Oi? Ai não Não vai ter Detetive Pikachu Não tem No final Não gostei do final De Detetive Pikachu Não gostei do final também Desistir Pikachu Devia ter assistido a continuação É Os caras Mataram uma oportunidade Mataram Sim Um Pikachu falante ali Que no final Eu falo Meu Deus do céu Para Pelo amor de Deus Ou deixar o Pikachu falante Por favor Eu não vou dar spoiler Para quem não viu Detetive Pikachu Mas Sonic O que a gente espera? Ah vai ser foda Vai ser legal Vai ser um filme divertido O Jim Carrey É um ótimo ator Ele funciona muito bem Em comédia Ele funciona muito bem Em tudo na verdade Ele teve um problema Muito sério Com depressão Aí muito tempo Ai é verdade Ele quase Foi de base Várias vezes Ele mesmo fala Ele passou aí Anos Assim Anos que eu falo 10, 15 anos Em depressão profunda Então ver o cara Nas telas Velho Independente Assim Eu sempre falo Independente do que o cara Pensa O cara pode ser O cara é antivacina Não sei se o cara é Eu lembro que A mulher dele era Enfim Tinha um rolê desse Eu estou falando Do trabalho do cara E do ator Não do que ele pensa Como pessoa física O cara Eu desejo Para ele o melhor do mundo Muito Porque o cara Ele fez a infância De todo mundo Eu acho Todo mundo Tem um filme Do Jim Carrey Que gostou Então eu quero muito Que ele volte Que ele faça muita coisa Eu acho que Ator de comédia Que nem vinho Assim Sabe Quanto mais velho Fica Melhor Dá pra ficar Então ele Fazer um papel De velho Daqui uns anos Ah Vai ser Nossa Incrível 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 Foda Então Vamos esperar Que eu quero ver Muita coisa boa Pela frente Tchau Tchau